Franca é referência em tratamento de água, em tratamento de esgotos, né? Tem aqui o trabalho da Sabesp, mas conhecimento nunca é demais. E é o que a gente traz agora pra você de novidade, pois existem pesquisas, né? Que vêm auxiliando a cada dia no tratamento da água e também no tratamento de esgotos. E tem uma reportagem muito bacana e especial que a gente vai acompanhar agora. Eu convido você. Aumenta aí o volume da TV e fica ligado e joga na tela. Vamos assistir. A colônia Juliano Moreira, na zona oeste do Rio, foi o local escolhido pelo programa Fiocruz Mata Atlântica para implantar dois projetos que pretendem levar tratamento de esgoto e água potável para regiões carentes. A ideia é utilizar soluções ecológicas e de baixo custo. O sistema para purificar a água, chamado de dispensador de cloro, funciona de uma forma simples. Ele é um conjunto de registros e de canos de PVC, por onde a água passa e tem contato com as pastilhas de cloro, que matam as substâncias tóxicas e previnem doenças. Os moradores, eles fazem a gestão desse tratamento. O que a gente pretende é ser mediador entre as tecnologias sociais, a comunidade e o poder público também. Utilizando um modelo parecido, foi criado o Alagados e Construídos. O objetivo é utilizar áreas alagadas com plantas para ajudar no processo de purificação do esgoto. O sistema funciona com uma barreira montada com pedras e outros materiais que ajudam a bloquear a passagem dos resíduos sólidos, que são desviados para um biodigestor. Esse é o alagado do morador aqui da região, o seu Ronaldo. E aí ele tem todo um sistema já aqui, então isso já serve, já vai trazer um produto para ele, que ele vai poder utilizar aqui na plantação dele e até no sistema de piscicultura que ele tem aqui. O tratamento da água e o saneamento básico fazem parte da Agenda 2030 das Nações Unidas, voltada para o desenvolvimento sustentável. Quem está sendo beneficiado pelo projeto já consegue perceber as mudanças no dia a dia. Hoje nós estamos tendo conhecimento e esse conhecimento nós não estamos apenas tendo, nós também estamos executando isso para nossos filhos, para os nossos netos, né? E nós aprendemos a dar à natureza que ela vai nos dar em troca novamente. Bacana, que sirva de exemplo. E ele matou a charada, né? O que você faz para a mãe natureza, ela devolve. Então se tem aí muito enchente, tem deslizamento, com certeza é consequência daquilo que o próprio ser humano faz, né? E quando vem, aí a mãe natureza reage, não é agradável.